Hoje acordei, com outra fome, outra quente, outra febre, me acomete, eu já nem sei, quem Eu sou assim, despertei, já não duro em mim, hoje acordei, com outra fome, outra quente, outra fome, outra febre, me acomete, eu já nem sei, quem eu sou assim, despertei, já não Eu sou assim, despertei, já não sei, quem 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 Eu sou assim, despertei, já não duro em mim, hoje acordei, quem eu sou assim, despertei, eu já não sei, quem eu sou assim, despertei, já não duro em mim, hoje acordei, já não Eu sou assim, despertei, já não sei, quem eu sou assim, despertei, já não sei, quem